Alô rapaziada, você está ouvindo diretamente do Quik, Black S, serviço preto, melhor serviço da praça. Está comigo em Londres, que eu vou te levar para passear um pouquinho. Espero que você curta a viagem que vai ser essa trip daqui. Estamos no segundo dia de ensaio, né? Será o segundo dia de ensaio que a gente vai estar fazendo naquilo que representa o Brasil na festa dos Jogos Olímpicos de Londres. Fazer um segundo ensaio hoje. E ao meu lado aqui, Pierre Schen, também diretamente, live. Boa tarde, bom dia pessoal. Boa, estamos aqui, Marradão. Marradão, Marradão, Marradão. Vai curtindo aí, vai curtindo aí que eu vou levar para você para passear aqui na Inglaterra. Deixe seu comentário, Facebook, Twitter, YouTube. Deixe seu comentário. Deixe seu comentário. Vamos lá. um ponto é você está na Inglaterra meu irmão, você está em Londres aqui do canal BlackSafe serviço de preto melhor serviço da praça e eu estou transmitindo através do Quique www.quique.com 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 Amém. Não veja? Não. Delay. Amém. ... Não tem vinho, não? ... 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 Pelo qual é participar aqui das Olimpíadas Do teste de encerramento das Olimpíadas O Espírito Olímpico está aqui na cidade Muito maneiro, muito legal Vou ver com essa coisa toda Estou feliz de poder proporcionar para vocês um pouco desse estante aqui Olha que lugar Porque é tipo, deixa eu virar aqui É tipo periferia, saca? Lojinhas Não é isso, porque aqui é tipo periferia, né? Olha, estou saindo do Londres para o norte da cidade Não é isso, na verdade, não é isso Eles montaram um palco todo gigante Uma estrutura impressionante Para ensaiar essa cerimônia E rolou um pouco de trânsito Tinha um acidente para o nosso tempo Mas um pouco de estrada Aqui a 20 minutos a gente chega lá No tempo Encontro toda essa galera lá Todos os brasileiros aí Tem gente do mundo inteiro, né? Tem gente do inglês também Preparando essa grande vento Vai ficar ali, no arpesto vai ficar forte Não perto não É isso que eu tenho a dizer Então você já sabe No Brasil No domingo É o dia Da festa de encerramento Já passar ao vivo na televisão Pequena participação Brasileira Toda é extremamente importante A Olimpíada vai Em 2016 vai para o Brasil Para o Rio de Janeiro Então Legal, legal o seu apoio Legal a sua audiência Tá bom? É isso aí, parceiro Black 7, serviço de preto Melhor serviço de preto Melhor Walk Cinco www.lin själito 19 20 21 20 22 25